Futebol de Verdade, com António Tadeia. Rubino Mourinho acabou por priorizar o terceiro, fazendo as trocas no 11, sobretudo em função da distribuição do tempo de jogo e não do rendimento. Tanto que quem saiu não foi quem estava pior, mas sobretudo quem tinha feito mais esforço no fim de semana passado em Guimarães. Ainda assim, mesmo só tendo marcado em dois cantos por Inácio, a somar ao golo com que a Ióqueres abriu o ativo no primeiro tempo, foi melhor o Sporting da segunda parte do que o da primeira. Os Leões guardaram para o período complementar 10 dos seus 14 rematos e durante os segundos 45 minutos, raramente os austríacos chegaram sequer perto da baliza de Franco-Israel, acabando a baixar o bloco para defenderem um 3-0 que deixava os muitos adeptos que tinham na bancada, em êxtase, a contar os golos na rede de Sherpen e aqueles que o Rakuf cedia à Atalanta, na Polónia. No final, foi o esturmo quem seguiu para a Liga Conferência. O jogo começou praticamente com a primeira ocasião de golo do Sporting, um remate de Nuno Santos que o Sherpen defendeu com categoria logo no minuto inicial. Pensava-se que isto podia equivaler a um início fulgurante dos Leões, mas não foi isso que aconteceu. Travada por constantes imprecisões com bola, de esgaio ou neto, por perdas de concentração de trincão ou pela falta de qualidade na saída ao jogar deste trás, a equipa portuguesa deixou-se intimidar pela pressão alta que era feita pelo 4-3-3 dos austríacos e permitiu que o jogo se mudasse mais para o seu próprio meio campo. É verdade que o esturmo não conseguia mais do que livros laterais da zona de meio campo, dos quais tentavam fazer a bola chegar à área, e que só num deles criou uma resta de perigo. Foi um cruzamento de Orvat que Lavalé capseou para a defesa segura de Israel aos 27 minutos. Só que o Sporting tardava em chegar com qualidade perto da baliza adversária. Até que, aos 39 minutos, Mateus Reis sacudiu a monotonia. Partiu da sua posição de central-esquerdo, tabulou com Nuno Santos e avançou. Dribulou Gazibegovic e entregou a bola a Jócaras para o primeiro golo. Antes do intervalo, o sueca ainda viu o 2-0 esbarrar no posto, depois de um cruzamento feito por Paulinho, e depois Trincão e Bragança chocaram um com o outro quando iam meter uma recarga que parecia fácil nas redes. Mas a segunda parte foi muito diferente. Quem sabe se por falta de gás, ou se por saber que o Rakub já perdia por dois gols com a Atalanta ao intervalo, os austríacos baixaram o bloco. E com Edwards e Morita a jogarem bem entre linhas, o Sporting tomou conta do campo. Paulinho podia ter marcado aos 60 minutos, mas viu o remato desviar em Lavalé para campo. E na sua marcação, do lado direito, por Edwards, Inácio surgiu ao primeiro posto para marcar. Dez minutos depois, em novo canto do inglês, agora do lado esquerdo, Colatas cabeceou ao posto, surgindo Inácio para fazer o 3-0 na recarga. O esturmo já só se limitava a tentar aguentar o embate, mas Trincão teve o 4-0 nos pés e por duas vezes. Aos 77 minutos atirou ao lado, aos 85 viu Sherpen defender. Não havia muito mais para tirar deste jogo. O Sporting ganhava-o com naturalidade. O esturmo festejava, ainda assim, a continuidade nas provas europeias por dois golos. E vamos então fazer a fotografia tática deste Sporting esturmo-grás. Ruben Amorim manteve apenas 4 jogadores do 11, que tinha alinhado no fim de semana contra o Vitória Sport Club e tinha perdido por 3 bolas a 2. Foram eles Mateus Reis, que hoje apareceu como central-esquerdo, Ricardo Jogaio, como ao a direito, Yulman, médio-centro, e Victor Jóqueres, o ponta do lance. E mesmo assim, estes 4 foram os primeiros 4 a sair, quando se tratou de fazer substituições, como veremos mais à frente. 3 deles saíram ao intervalo, o quarto saiu ao minuto 56. Ora, o Sporting entrou no seu habitual 3-4-3, com Israel na baliza, Luís Neto, pouco utilizado nesta época, como central-direito, Coates, que não tinha jogado em Guimarães porque estava castigado, como central do meio, e Mateus Reis como central-esquerdo. À direita aparecia Jogaio, à esquerda, Nuno Santos, e os dois médios eram Yulman e Bragança, que voltava de lesão. Mais à frente, Trincão atacava a partir da meia-direita, Paulinho, a partir da meia-esquerda, juntava-se, como uma espécie de segundo ponta de lança, a Victor Jóqueres, que aparecia como avançado centro. Isto quer dizer que o Sporting tinha algumas nuances na sua forma de atuar. Enfim, mais uma vez, um dos laterais começava mais baixo, era jogar, e o outro começava mais à frente, era Nuno Santos. Por vezes a equipa a tentar a saída 4, com Mateus Reis encostado mais ao lado esquerdo, por vezes a fazê-lo a 3, com os 3 centrais a tentarem jogar com os médios. Mas uma equipa muito condicionada pelo facto de o Sturmgras aparecer com muita gente no corredor central. Isto porquê? Porque Christian Ilzer apareceu num 4-3-3 interior, com os 3 homens da frente a jogarem muito por dentro, tanto em momento de pressão como em momento ofensivo, e os 3 médios, eles sim, dispostos perfeitamente, em linha, a abrir um pouquinho mais o jogo. Isto convidava claramente o Sporting a sair por fora, coisa na qual o Sporting não está assim tão rutinado. Ora, Christian Ilzer manteve exatamente o mesmo 11 da vitória por 1 a 0 sobre o Altar, na última jornada do Campeonato Austríaco. Serpen foi o guarda-redes. Depois, linha de 4 defesas, com Gazibegovic, Affengruber, Lavalé e Schnegg, eram os 4 de trás. Linha de 3 médios, comandada por Gorent Stankovic, que era o médio central. Orvat aparecia na meia-direita e Pras na meia-esquerda. Mas eles atuavam muitas vezes em linha. Portanto, não havia sequer um médio mais baixo, mais recuado, e 2 mais à frente. Era uma linha quase perfeita e até mais aberta, ou seja, com maior amplitude, do que a linha dos 3 da frente, que aparecia com Sarkaria, a partir da meia-direita, com Kiteishvili, a partir da meia-esquerda, e com Jaffa como ponta de lança, avançado centro. Isto quer dizer que o Sturmgras aparecia então no tal 4-3-3. Mais interior, porquê? Porque os 3 da frente jogavam os 3 muito por dentro. E quem dava largura eram sempre tanto os defesas laterais como os médios ala, que ainda assim não eram tão abertos quanto se houvesse um meio-campo a 4. Como é natural, porque não dava para deixar Gaurantes-Stankovic sozinho no meio. Ora, o primeiro a mexer foi Ruben Amorim. Logo ao intervalo fez sair 3 dos 4 jogadores que tinham sido titulares em Guimarães. Jóqueres, Mateus Reis e Udman. Não estavam a ser dos piores, não. Antes, pelo contrário. Mas a ideia era mesmo não dar mais do que 45 minutos a cada um e ao mesmo tempo dar também 45 minutos a outros 3 jogadores que tinham sido titulares em Guimarães. Entraram Edwards, Inácio e Morita. Ora, o que é que isto provocou? Provocou que Trincão, que a linha atacava a partir da meia-direita, passou para a meia-esquerda, indo Edwards colocar-se na meia-direita, onde antes estava Trincão, e passando Paulinho da meia-esquerda para a posição de ponta-de-lança. Quanto ao resto, Inácio foi jogar como central-esquerdo, como estava Mateus Reis, e Morita como médio ao lado de Bragança, tal como estava Morten Ullman. Ao minuto 56, primeira surpresa da equipa do Sporting, que foi a troca de Jogaio por Dário Essugo, sendo que Essugo, médio-centro, foi jogar como ala-direito. Foi ocupar exatamente a mesma posição de Ricardo Jogaio. E não o fez mal. É verdade que o adversário não era assim tão forte, mas acabou por ser uma boa prestação de Essugo como ala-direito. Logo a seguir, mexeu o Sturm Graz, com a troca de Jafa por Boving. Boving tinha sido o autor do golo do Sturm em Graz, no jogo da primeira volta desta fase de grupos. O que é que isto provocou? Sarkaria, que era avançado direito, passou para o meio, enquanto Boving foi colocar-se do lado direito do ataque. Depois, ao minuto 74, mais uma alteração na equipa do Sturm, com a troca de Kita Ishvili por Ravi Serrano, sendo que Kita Ishvili estava a jogar como avançado esquerdo, posição para a qual passou Boving, indo Orvat, que era médio-direito, para avançado direito e mantendo-se Sarkaria como ponta de lança, indo Ravi Serrano jogar para o meio-campo à direita de Gorentes Stankovic. Ao minuto 75, voltou a mexer o Sporting, com a troca de Nuno Santos por Pedro Gonçalves, sendo que Pedro Gonçalves, tal como tinha feito no jogo contra o Olivais em Moscavide, foi jogar como extremo-esquerdo. Isto é, o Sporting passou a estar num 4-2-4, defensivamente Pedro Gonçalves deveria ser à partida o ala-esquerdo do 3-4-3, a posição que no início foi de Nuno Santos, só que como o Sturm Graça praticamente não atacava, dava perfeitamente para o Sporting se colocar então em 4-2-4, com Esugo como lateral-direito, Neto e Coates como centrais, Gonçalo e Inácio como falso, defesa-esquerdo, depois dois médios, que eram nesta altura o Morita e o Daniel Bragança e mais à frente Edwards a partir da direita, Pedro Gonçalves a partir da esquerda e Trincão a jogar mais por dentro próximo de Paulinho que era o ponta-de-laça. Foi a última das trocas do Sporting. Ainda mexeu antes de acabar o jogo o Sturm Graça ao minuto 82 com as trocas de Sarkaria e Orvat por Vlodarkzik e Irlander. Com mais algumas alterações, o que é que isto significou? Boving voltou a ser avançado de direito, Vlodarkzik passou para avançado de centro, Pras subiu do meio campo para avançado de esquerdo, mas atenção, o avançado de esquerdo já juntava muito mais à zona do meio campo, a ideia do Sturm nesta altura já era sobretudo defender o resultado porque estava preso por um golo e continuava ainda na Liga Conferência. Acabou por ter a sorte de ver o Atalanta fazer mais um golo ao Racuve e então acabou por passar com dois golos de vantagem a equipa austríaca. Pareceu-me fraca esta equipa do Sturm Graça, não houve grandes exibições da parte dos austríacos, ainda assim, alguma demonstração de competência por parte do guarda-rede Scherpen, do central Lavallée, do médio-direito Orvat, e ainda assim esforçado o ponta-de-lança Jafat. Ora, do outro lado, na equipa do Sporting, houve exibições mal conseguidas, Jagaio entregou muitas vezes mal a bola, Neto com muitas dificuldades na fase de construção, porque se pedia isso aos centrais do Sporting, trincão com decisões às vezes incompreensíveis, com momentos em que parecia desconcentrado, aliado, longe dali, longe do jogo. Nuno Santos começou bem, mas depois foi-se esgotando, de modo que, em toda a primeira parte, ainda assim, quem me pareceu melhor foram Mateus Reis, Paulinho e Óqueres. Foram os três melhores do primeiro tempo. Para a segunda parte, entrou bem Edwards, embora também se tenha depois extinguido, mas acabou por marcar os dois cantos que deram os dois golos a Gonçalo Inácio, que também entrou bastante bem, e lá está, fez dois golos e não teve quaisquer dificuldades no plano defensivo. Também bem com a imprimir algum dinamismo ao jogo Morita, embora se deva reconhecer que teve mais algumas facilidades do que Hulman, porque o Esturmo estava a jogar mais atrás. Da mesma forma, Bragança acabou por fazer uma boa partida do início ao fim. Entrou bem para a aula direita o Dário Esugo, mas, ainda assim, quero-me parecer que o herói desta partida foi Gonçalo Inácio, pelos dois golos que marcou e pela forma como acabou por consolidar aquilo que parecia ser uma vitória natural da equipa do Sporting. Foi fácil e sempre descomplicada a arbitragem do escocês William Colum. Sempre muito interessado em dialogar com os jogadores, não precisou de puxar do cartão amarelo por tudo e por nada, sempre que algum jogador estava prestes a pisar o risco ou porque estava a cometer demasiadas faltas ou porque tinha feito uma entrada um pouco mais ríspida, Colum falava com ele, explicava-lhe que se continuasse assim a coisa acabaria por correr mal para ele e a verdade é que os jogadores iam refriando os ímpetos. Portanto, não teve grandes necessidades de agir do ponto de vista disciplinar, mostrou apenas um cartão amarelo a Stankovic, aparentemente por excesso de faltas, pelo menos foi essa a indicação que Colum pareceu dar gestualmente ao médio centro da equipa do Sturmgras. Podia ter mostrado um cartão amarelo a Luís Neto logo ao minuto 18, mas não o mostrou quando ele pisou já faz, mas a verdade é que nesse lance também acabou por cometer aquele que me pareceu a única imprecisão da partida porque começou por dar a lei da vantagem ao Sturm, o Sturm continuou a jogar, a bola ainda passou pelos pés de mais dois jogadores e quando depois a vantagem não se concretizou voltou ao momento da falta. Quanto ao cartão amarelo, podia de facto tê-lo mostrado, a Neto nessa altura não mostrou, mas depois acabou por justificar essa não-ação com aquilo que foi a sua arbitragem durante o resto da partida porque quase sempre abdicou de agir do ponto de vista disciplinar. Não houve lances de grande dúvida, fora de jogo no limite, lances de área que pudessem levar alguma das equipas a pedir grandes penalidades de modo que foi uma arbitragem pacífica, tranquila, inteligente e sem problemas do escocês William Cullen. Futebol de verdade de segunda à sexta-feira às 12h30.